Aqui é Vasco! Vasco não tem que ter mimimi! Olá galera do O Nosso Vasco! O canal que a cada dia mais cresce e graças a você que está aí do outro lado da telinha É você, pessoa importante pra nós, muito importante, tá? Portanto, dê um like, deixe o seu comentário, né? Vai lá no sininho, tecno, para poder se inscrever É isso que faz com que o canal cresça É o like de vocês, é a inscrição de vocês Um canal que já está com 2 mil inscritos e cada vez mais aumentando, né? Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, né? Falou-se muito a respeito de um acordo de transição tributária Com a Procuradaria Geral da Fazenda, da Fazenda Nacional Para renegociar o passivo fiscal com desconto na média de 50% Ó, legal! Nas dívidas O Vasco deve cerca de 300 milhões de reais Muita grana E essa conversa toda, na média de 50% Faz com que caia para 150 milhões Que também é uma grana muito grande Na quarta-feira, a equipe do Vasco, né? A direção vai estar dando uma coletiva Para poder explicar todo esse Entrelances, né? E de como foi feito Como é que se assinou O que se assinou O que não se assinou O que se acordou O que não se acordou O nosso amigo Rico Também já comentou sobre isso Por isso que eu não vou me estender Porque ele também mostrou o revés da moeda Toda forma que você faz Alguma negociação Tem também um revés da moeda E o Rico com certeza Ficou muito bem esplanado Porque ele é um cara muito inteligente Saca muito Então já deixou aí Se você é ciente da questão, né? Outra coisa que eu queria falar é Tomara que o Vasco realmente cumpra Honrosamente com seus deveres, né? E coloque isso tudo direitinho A forma que se precisa ser feita Porque várias gestões Fizeram vários acordos E até hoje nada foi cumprido Então que o Vasco honre com mérito Isso direitinho, né, galera? É o que precisamos Correto? É o que nós precisamos, galera Bom, galera Vamos para a nossa segunda etapa, né? A primeira foi maneira Vamos para a segunda, então Antes de mais nada Quero dar um aviso aqui para vocês, galera Bom Tem uma garota descolada Muito fera em fotografia Tá? É a minha filha Lógico Vou falar muito bem da minha filha Mas sendo que ela é uma excelente profissional Então, a nível de profissionalismo Ela é muito fera Se vocês quiserem procurá-la no Instagram É A-S-C A-S-C Fotografias Legal, galera? Dá uma clicada lá Entra no Instagram Começa a seguir ela Dá uma olhadinha no trabalho dela Ela é muito fera E ela também está entrando dentro Da parte de fotografias no evento esportivo A base principal O futebol Né? Então, dá uma força aí A-S-C Fotografia Valeu, galera? Procura ela no Instagram Na próxima vez Eu passo pra vocês O WhatsApp dela Mas é só olhar lá no Instagram Que você vai ver A-S-C Fotografia Tá show? Obrigado aí Então, vamos pro nosso segundo tempo Bom, depois da derrota Pro CSA Por 3 a 1 Uma vitória Horrível, né, gente? Uma coisa trágica Que nós não esperávamos Gostaríamos da vitória E não aconteceu Onde tivemos cerca de 10 mil torcedores Vibrando, torcendo Empurrando o time Né? E só que teve um detalhe nisso tudo Vários torcedores Arremessaram objetos Para o campo de jogo O que que aconteceu? Tudo isso foi parar na súmula Essa súmula Assinada pelo juiz Que afirmou que ninguém foi atingido Graças a Deus Tá? Não houve um boletim de ocorrência E isso também tá registrado na coisa Se tivesse esse boletim de ocorrência Ficaria um pouco mais fácil Para os advogados Da parte jurídica do Vasco Dar um jeitinho, né? Sendo assim O Vasco corre o risco Da perda de manda de campo Né? O mando de campo, né? Isso é um bocado triste Nada bom pro nosso Vascão, galera É... É os nervos da pôr da pele E tudo mais Mas olha aí Tivemos incidentes com o Grêmio também E outras coisas estão acontecendo Então vamos segurar os nervos, galera Vamos lá, galera Nossa terceira etapa, né? Estamos pra segunda Vamos pra terceira Avisando a vocês Que esse daqui é o nosso Vasco O canal nosso Vasco, né? Que é um canal que a cada dia Mais cresce Graças a você Aí do outro lado da telinha Valeu, galera Muito obrigado Né? Dá um like Né? Deixa aí um comentário Toca lá no sininho Né? É... É tranquilo É tranquilo É de graça É de graça É de grátis Show Tá? Então, sem delongas Vamos lá, né? Próximo jogo Vasco e Guarani Né? Quinta-feira Às 19h Lá no Brinco da Princesa Vamos lá Teremos o retorno de Nenê Ótimo isso Nossa Incrível Mas o homem É mais de meio time, né? Então, o retorno de Nenê E Léo Matos Né? O time Treinou neste No feriadão, né? Lá no CT Mosse Barbosa Diniz Tentando mais uma vez Né? Acertar o posicionamento Da defesa Que, pelo amor de Deus Né? Sempre deixa um déficit Deixa um Uma lacuna Onde os gols Adversários Acontecem A tendência É que Andrei Deixe A equipe Entendeu? Ou seja Banco Quietinho lá, né Andrei? Fica lá quietinho Assim O provável Time do Vasco O provável Gente Que não tem escalação Não tem nada Indoxial Lucão Onde muita gente Defende a volta Do Anderley, né? O Zeca Ricardo Graça Leandro Castan Riquelme Garoto bom Meio de campo Bruno Gomes Nenê Nosso Nenê MG, né? Pra quem já conhece O nosso MG Marquinhos Gabriel Morato O garoto Peck E o nosso goleador Artilheiro Germancano Germancano Então esse É o provável Time do Vascão Bom, galera O Vascão Tem 6% De chance Pro acesso Tá? Difícil É Mas ainda assim Eu acredito Eu acredito No meu Vascão Valeu Beleza, galera Vamos pro nosso Quarto sete, né? Quarta etapa Definindo o restante Vamos falar um pouquinho Da 33ª rodada Da Série B Do Brasileirão Não começou muito bem Pra nós, não, né? Ficou assim Pro Vasco A coisa ficou meio esquisita Afinal de contas O Havaio Venceu O Brasil De Pelotas Por 1 a 0 E o CSA Fora de casa Vencendo o Vitória Brusque Ganhou de 4 a 3 Do Náutico Olha Então a coisa Ficou um pouco Desequilibrada E ainda Tivemos ainda Um empate Entre a Ponte Preta E o Goiás Jogo também Que interessava muito Pra gente A Ponte Preta Ganhando Então ia ficar muito bom Então os secadores Ficaram ligados, né? Mas é aquele detalhe Não adianta Só secar Na realidade O Vasco Tem que fazer A parte dele, né? É isso que interessa Chega lá Os 3 pontos Pronto E volta Pra casa E Logo na sequência Mais 3 pontos E assim Sucessivamente Até ganharmos Os 6 jogos Não é? Torna de Torna dizer Difícil É difícil Mas não é impossível Tá, galera? Não é impossível E eu acredito Ainda no Vascão Nesse próximo jogo Né? O jogo Pra gente De vida ou morte Né? Vida ou morte Não tem pra onde Pra onde a gente correr Vasco e Guarani Quinta-feiras 19 horas Lá no Brinco Vamos fazer uma corrente positiva Para o nosso Vascão Né? Um abraço A todos Agradeço muito A todos vocês No canal Quem gostou Vai lá Joga no Chat lá Pra gente ver Como é que ficou Uma boa Semana Pra todos Tchau 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 Tchau